Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o meu nome é Nicole e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer essa estampa aí que se repete, muito linda e muito fácil de fazer. Então se você curte tutoriais de Procreate e quer aprender tudo sobre essa ferramenta, se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo e bora! Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma tela quadrada, vou mostrar a minha aqui pra vocês, vou vir nas configurações da minha tela e vou mostrar a minha 2048x2048 pixels, pode ser qualquer tamanho de tela, desde que seja quadrada, beleza? Um ponto importante é que eu vou fazer da estampa que eu tô criando aqui um pincel, então eu vou usar a cor preta. Se você não quiser fazer da sua estampa um pincel, você pode fazer esse passo de desenhar a sua estampa de forma colorida. Então você pode fazer a ilustração normal, com as cores normais, eu vou usar só o preto porque depois de criar a minha estampa, eu vou criar um pincel pra eu poder desenhar com essa estampa em qualquer lugar, em qualquer tamanho de tela. Então pra fazer um pincel tem que ser a cor preta, tá? A minha estampa vai ser uma pena, então eu vou desenhar uma única pena aqui e vou detalhar ela toda bonitinha como eu quero. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Pronto, já finalizei e já fiz um backup da minha ilustração. Agora essa camada 1 aqui, eu vou duplicar ela para preencher toda a minha tela com uma ilustração só. Se você quiser fazer um desenho completo, não tem problema. Se atente ao fato de que a sua ilustração preencha bastante o espaço aqui, como eu estou fazendo, eu vou duplicar a minha camada da pena para preencher bastante aqui o espaço, várias penas, pela minha tela toda. E importante, nunca coloque a sua ilustração na borda, ela nunca pode encostar ou passar a borda, sempre dentro desse quadrado limitado. Pronto, acho que já está preenchido legal. Eu não passei com nenhuma ilustração da borda, são todas concentradas aqui no meio do meu quadrado e eu posso mesclar todas essas camadas aqui. Eu vou deixar essa camada aqui, vou duplicar até e vou deixar ela salva para continuar duplicando ela depois. Vou mesclar tudo. E agora, com essa camada aqui de cima, eu vou começar a fazer a estampa. É o seguinte, você vai duplicar a camada que você tem todas as ilustrações, tá? Então, você duplica. E uma das camadas a gente vai mover para a direita e a outra a gente vai mover para a esquerda. Primeiro, eu vou mover para a esquerda, vou pegar minha camada, vou na ferramenta mover e vou arrastar para a esquerda, ó. Na camada de cima, eu vou arrastar essa camada para a esquerda. Aqui a ferramenta mover se atende para o fato de que aqui em ajustamento o magnetismo tem que estar ligado. Então, você vai arrastar, né, mover a sua camada até esses pontos aqui do meio chegarem nessa borda aqui. Então, você vai arrastar até encontrar a borda certinho, beleza? Agora, na de baixo, você vai fazer para o outro lado a mesma coisa. Arrastar até encontrar a borda, esses pontos do meio encontrarem a borda, beleza? Pode mesclar essas duas camadas. E agora, com aquela pena que eu salvei, né, que eu salvei ali, eu vou preencher essa aqui, ó. Eu salvei, eu vou duplicar e vou preencher esses buracos que tem na minha ilustração, né? Então, eu vou preencher aí movendo, mudando tamanho e orientação. Pronto, dei uma preenchida legal e eu vou mesclar essas camadas aqui com todas as penas. Antes de eu fazer o processo de novo de mover e duplicar e mover essa camada, eu quero mover algumas penas para reposicionar elas melhores. Então, eu vou vir aqui nessa ferramenta, opa, tem que estar em mão livre. E aí, eu vou circular a pena que eu quero mover e vou mexer ela de lugar. Lembrando que as penas que estão cortadas, que estão na borda, não podem ser tocadas. Então, você vai movendo aí tudo que tiver no meio, as penas que estiverem inteiras e não essas da borda, tá? Você pode reposicionar, pode colocar pena a mais, né? Se você viu que ficou um buraco muito grande. Então, você vai preenchendo a sua tela com a sua ilustração dessa forma. Aumenta o tamanho, muda a orientação, vira ela horizontal, verticalmente. Seja livre para fazer o que você achar que vai ficar bonito. E aí, preenche toda a sua tela e aí sim a gente pode dar continuidade no processo. Pronto, a minha ilustração está bem preenchida. E agora, a gente vai repetir aquele processo de duplicar e mover. Só que, em vez de mover para as laterais, eu vou mover essa camada para cima e para baixo. Então, a gente vai duplicar, vou mover aqui com o magnetismo ligado para cima até encontrar a borda, o meio em contra-borda e a mesma coisa com a camada de baixo. Para baixo, até esse meio aqui, encontrar essa borda de baixo aqui. Então, ó, essa borda aqui vai parecer uma linha laranja e aí você pode parar. E agora, a gente vai mesclar essas duas camadas e repetir o processo de preencher aqui com penas e reposicionar essas penas, né? De uma forma melhor. Então, você vai repreencher aí tudo que ficou vazado. Pronto, tá bem preenchidinha aqui. É um processo que se repete, eu sei, ele é repetitivo, mas é assim mesmo para a gente criar. Agora, eu vou preencher esses espaços vazios com pontinhos. Então, eu vou aumentar o tamanho do meu pincel e vou preencher com várias bolinhas. Toda a minha ilustração. Você pode preencher os espaços vazios com o que você quiser. Eu achei que bolinhas iam combinar. Lembrando sempre para você não desenhar na borda da sua ilustração. Sempre no meio. Nunca faça desenhos que cheguem assim, ó, na borda e fiquem pela metade, tá? Então, você vai preenchendo aí conforme você achar melhor até ficar tudo preenchido. Pronto. Esse é o processo para você criar uma estampa. E agora, eu vou fazer dessa estampa um pincel. Então, eu vou vir aqui em ferramentas e vou salvar essa ilustração em PNG. Ferramentas, compartilhar, PNG e exportar. Pode salvar no seu iPad mesmo, como uma imagem. E dentro desse arquivo mesmo, a gente não precisa sair. Eu vou vir aqui na biblioteca de pincéis e na parte de caligrafia, a gente vai achar um pincel chamado monolinha e vai duplicar ele. Arrasta para a esquerda e duplica. Com esse pincel duplicado, a gente pode clicar nele mais uma vez e entrar nas configurações do estúdio de pincéis. A primeira coisa que a gente vai mudar vai ser aqui em granulado. A gente vai mudar de movimento para texturizado. Então, clica em texturizado. E aqui na origem do granulado, você vai clicar em editar. Importar. E aí, você vai importar aqui para dentro a imagem que a gente acabou de salvar. No caso, a imagem da sua estampa. Agora, a gente precisa inverter as cores. Então, com dois dedos, você dá um clique na tela. E aí, vai inverter de branco para preto as cores da sua ilustração. Só clicar em OK. E a gente já consegue ver uma mudança aqui. Tem mais algumas configurações para fazer. Aqui em propriedades, você vai clicar em propriedades. E no tamanho máximo, você vai aumentar mesmo. A gente já consegue ver a nossa ilustração aqui na lateral. Com o tamanho máximo no máximo, a gente pode ir para a última configuração. E é em granulado novamente. Eu vou conversar com vocês sobre a escala. Então, essa escala está em 25%. Essa escala vai determinar o tamanho que a nossa ilustração vai aparecer no pincel. Então, eu vou pintar aqui o bloco de desenho para vocês. Para vocês conseguirem enxergar as modificações que a gente consegue fazer com a escala. Eu vou aumentar a escala. Vai aumentar o tamanho da ilustração. Se eu diminuir, diminui o tamanho da ilustração dentro da área do pincel. Então, essa escala aqui, a gente vai ficar modificando conforme a gente precisar. Ela não é uma configuração fixa. Eu vou voltar para o 25% e vou dar ok para a gente ir lá para... Opa, ficou em 26. 25. Vou clicar no ok e a gente vai poder testar esse pincel com a nossa estampa. Vou abrir uma nova camada aqui para a gente testar o pincel, né? Para ficar bonitinho. Vou escolher uma outra cor para vocês verem que dá para utilizar com outras cores, né? E vou diminuir aqui o tamanho um pouco do pincel e vou riscar aqui. E vocês vão ver a minha estampa, a estampa que eu criei, tomando forma aqui na tela de um tamanho menor do que estava. E eu criei esse pincel para eu poder fazer essa estampa em qualquer tamanho de tela que eu precisar. Por exemplo, se eu quiser uma tela muito maior, eu posso só pegar e pintar a minha tela, né? Então, eu posso vir em um tamanho maior e pintar. Eu vou mudar a escala do pincel para um outro tamanho para vocês verem a diferença. Então, eu vou mudar aqui a escala para 20%. Não, melhor, 15. Menorzinho. Isso, vai ficar bem pequenininho. E eu vou riscar lá na minha tela em cima do que já está com outra cor para vocês verem a diferença. Então, eu vou riscar de preto aqui na tela. Vocês vão ver que vai ficar umas penas muito menorzinhas, tá vendo? Então, a escala vai fazer isso com o seu pincel. É bom vocês entenderem para vocês saberem como mexer no pincel que vocês criaram, beleza? Vou mostrar aqui mais de pertinho. Vou dar um zoom e vocês vão ver que é a mesma pena que eu desenhei lá no início, só que reproduzida aí de um tamanho menorzinho. Muito legal, né? Agora, eu vou mexer de novo. Eu vou voltar a escala para 20%. E eu quero fazer um teste em um outro tamanho de tela. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma estampa de tamanho A3 ou A2. Então, eu vou lá para a galeria, eu vou abrir uma nova tela do tamanho A2, que é bem grande. E eu vou riscar essa estampa aqui. Como está em 20%, ela vai ficar... Opa! Vai ficar bem pequenininha, tá vendo? Então, para cada tamanho de canva, de tela, você vai ter que mudar aqui o tamanho da escala. Para ficar legal, eu vou riscar num tamanho de escala aí 35%. E aí, vocês vão ver como é prático fazer isso, ó. Eu só preciso... Vou até aumentar o pincel. Só preciso pintar a minha tela e eu tenho a estampa todinha. Então, se você for criar uma roupa, né, com essa estampa, você pode botar o tamanho exato da configuração da roupa. E aí, você vai ter só que pintar a sua tela. Bem prático, né? Quem quiser, tiver curiosidade de ver essa estampa aplicada em vários produtos, é só conferir aqui o link na descrição. Na minha lojinha da Collab 55, eu apliquei essa estampa em vários produtos diferentes. Se você gostou de aprender a fazer estampa no Procreate, curtiu o meu vídeo, eu vou deixar outras duas indicações para vocês aqui na lateral, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar um like no vídeo e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau!